Se o seu coração está perdido Dividido entre dois amores O meu coração está partido Só eu mesmo sei das minhas dores Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide De quem será que você gosta mais? De mim ou dele? Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto esse jogo Já não quero bola dividida Decida de uma vez, é prova de fogo Quem é o melhor na sua vida? Você decide Você decide Ou eu ou ele? Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Você decide Ou eu ou ele? De quem será que você gosta mais? De mim ou quem? Você decide Você decide O jogo é seu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero dividir você 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 Eu só quero dividir você Eu só quero dividir você Eu só quero dividir você Obrigado.